Salve, salve rapaziada, aqui é Branco Favela, rimador de atrocidades E hoje eu quero trazer pra vocês, humildão, com seu som, moleque revoltado Curte aê, a capela Pipete tenta escapar da vida do crime Se esquiva, desvia, malandro não vacila Mesmo sem querer, eu aprendi bem cedo Alguns malandros no cato, respeito nas ruas Se aprende, um pouco de tudo, que não é fácil Viver no submundo, é o mundo curioso, onde sorte sobrevive É preciso ser malandro, qualquer atitude Ó meu senhor, olhar por mim, que nem um filho da puta Pense em passar meu fio, porque só Deus sabe o esforço que eu faço Tá escapada das madigas do diabo, sim Pra não matar, não me entregar Todo mundo usa droga, dessa eu consigo escapar Eu sei, cotidiano aqui, ninguém se é violento E a cada dia, fica mais sangrento Puta que o pariu, mais uma mãe que chora Mais uma bala perdida, que leva seu filho embora Infelizmente, um cara sossegado Mas desse mundo, ele foi levado Olha lá, quanta gente no meio da rua Mais uma cena de novela, a vida não inclua Cotidiana, que nos brinca violenta Cada dia, fica mais sangrento Ratatata, é o som da matraca Que várias madrugadas, onde moleque sai do beco Farmamento pesado, escorpeitado História e seu peito estupado Esse relato pode dizer que é verdadeiro A periferia deixou mais um herdeiro A mulher desrebrutada e cheia de ambição Que foi criada na favela Procurando a solução Para conseguir a sustentação da família O Moncano montou sua quadrilha Mas suas lembranças, quando criança Sonhou em ser um jogador Nasceu em planta, talvez Para conseguir ter um futuro Mas o jogo da vida dele não teve dó Foi obrigado a sobreviver Tendo que correr atrás Pra se manter E hoje não tem casa Hoje não tem família E cheio de revolta Nas ruas da vida E cheio de revolta E ambição Vai ladrão Olha de novo O que que tá aí É tão aquele moleque Mano que vivia ali Querendo ter Porque nunca teve Um sonho De criança Pra realizar A vida continua E não pode parar Ratatatá Se você Desacreditou Moleque Veio Mano Em forma de terror Isso aí rapaziada Humildão Moleque revoltado Daquele jeito Pode acreditar Uou 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 Obrigado.